Nada pode preparar alguém para a dor da traição. Hoje, você verá a história de um homem que, com um casamento aparentemente perfeito, vê toda a sua vida desmoronar diante de seus olhos, traído pela mulher que sempre amou, por sua filha e também pelo homem que sempre considerou um irmão. Mas ele não vai simplesmente aceitar isso. Ele irá se vingar. Eu venho acompanhando esses sobredites por um tempo e pensei que apenas ler as histórias das pessoas me ajudaria. Ou se eu encontrasse alguém com uma situação semelhante, pudesse ver como essa pessoa lidou com isso, mas acho que minha situação é única. Então, aqui vamos nós. Não me importo se você quiser me criticar depois que eu desabafar. E isso já aconteceu. Eu pensei que estava bem. Eu pensei que tinha superado, mas depois do último fim de semana, tudo voltou, e essa raiva que eu tinha naquela época voltou com força total. E mesmo que eu esteja de volta em casa com minha noiva, essa raiva em relação à minha ex simplesmente não desaparece. Passei anos em controle de raiva por causa do que ela fez e da situação que foi criada, e eu pensei que estava bem. Agora, acabei de fazer 39 anos. Eu tinha 18 anos quando conheci minha ex Marisol. Naquela época, eu era um membro de gangue dos Latin Kings. Eu era membro desde os 13 anos e sempre me metia em encrenca. Marisol era uma garota da igreja. Minha avó me arrastava para a missa de domingo, e quando a vi, para mim, foi amor à primeira vista. Pedi ao meu primo, que era amigo dela, para apresentar a gente, mas ele recusou. Ele não queria que eu me envolvesse com ela. Ele não queria que eu a estragasse. Você já conheceu alguém que você queria fazer de si mesmo uma pessoa melhor para estar com ela? Queria ser aquele homem que seguiria o caminho certo? Era ela. Quando descobri que ela ia à igreja quase todos os dias, eu ficava perto dos degraus, conversando com ela. Sempre acompanhava até a igreja e a trazia de volta. Ela me fez sentir que eu não era inútil. Um dia levou ao outro. Começamos a namorar e eu me senti ótimo. Por um ano e meio, me afastei da vida de gangue, consegui meu diploma do ensino médio, me tornei um frequentador regular da igreja e estava pensando no futuro quando fui involuntariamente arrastado de volta. Eu estava em uma loja e encontrei alguém com quem costumava ter problemas. Eles estavam falando besteiras para mim e eu tentei ignorar, juro que tentei. Deixei-os falar e fui embora, mas então levei uma facada com uma lâmina no ombro e perdi a cabeça, bati nele. Fui preso, e de repente, parecia que as coisas que eu tinha feito para melhorar minha vida tinham desaparecido. Marisol estava furiosa comigo, minha avó continuava mencionando meus erros passados e meu primo me dizia que sabia que eu não ia mudar. Meu defensor público percebeu que eu estava tentando melhorar, e pela graça de Deus, me tirou após um mês na cadeia. Apesar de estar com raiva de mim, Marisol me visitava quase todos os dias. Um mês depois que saí, descobri que ia ser pai e não queria que meu filho tivesse um pai morto ou na cadeia. Nós fugimos, fui para a faculdade para me tornar um mecânico e trabalhei muito para minha futura família. Quando Luna nasceu, foi quase o pior dia da minha vida. Marisol não parava de sangrar. Ela entrou em choque e teve que fazer uma esterectomia dupla. Ela ficou no hospital por meses e Luna se tornou meu mundo. Eu queria que a vida dela fosse a melhor, eu queria dar a ela o mundo. Quando Marisol foi liberada, eu prometi a ela que nossa filha teria uma vida muito melhor do que a nossa, e por anos, mantive essa promessa. Economizei dinheiro suficiente para nos mudarmos para os subúrbios, nos tornamos proprietários de casa, eu era líder de escoteiros, acredite se quiser. Certifiquei-me de que Luna frequentasse uma escola particular, garantindo que ela soubesse se defender e sempre me certificando de ser o marido perfeito. Não conheci meus pais. Não tive um modelo masculino positivo na minha vida, então eu não sabia como era um relacionamento saudável. Os pais da TV eram meus modelos masculinos e eu os imitava e o casamento deles na TV. À medida que os anos passavam, eu era dono da minha própria oficina, meu primo se tornou pastor, minha avó ainda era um incômodo, meu relacionamento com minha esposa era mais forte do que nunca, eu me certifiquei de manter meu corpo de prisão, mas Luna? Luna me odiava. Desde que completou 13 anos, ela só começou a me odiar. Ela não queria que eu a abraçasse. Revirava os olhos sempre que eu dizia que amava. Me ignorava quando eu perguntava sobre o dia dela na escola. Isso me machucava e Marisol viu. Ela me disse que ela é uma adolescente e que eu deveria apenas deixar isso passar. Ela vai voltar para mim. Por dois anos foi assim. Então, para o seu aniversário de 15 anos, eu queria caprichar. Consegui tudo o que ela queria e ela ainda era desrespeitosa, e brevemente o antigo eu, quase saiu para colocá-la no lugar dela, mas em vez disso, fui ao meu primo, desabafei minha frustração e dúvidas sobre ser um bom pai, e ele me disse para apenas deixá-la ser adolescente e fez uma oração por mim. Eu queria um vídeo para a dança de pai e filha. Peguei um monte de fotos nossas juntos, mas percebi que não tinha nenhuma foto recente de nós. Ela não queria tirar nenhuma. A última vez que tive fotos dela e eu sorrindo, foi no seu décimo terceiro aniversário, e essas estavam no tablet quebrado da minha filha. Peguei esse tablet, fui a uma loja de consertos e não me importei com o custo. Eu precisava consertar aquele tablet. Depois de um dia e 300 dólares, o técnico consertou e eu fiquei feliz. Eu sabia a senha dela, mas nunca me importei em invadir sua privacidade. Eu só queria aquelas fotos, e quando abri o tablet e olhei na galeria, lá estavam elas. Minha garotinha, sorrindo e feliz por estar comigo. Eu me senti ótimo. Então, as mensagens instantâneas apareceram. Era minha filha conversando com minha esposa. Foi um longo bate-papo que ela não queria que eu dançasse com ela e isso doeu, mas como minha esposa disse, ela está sendo uma adolescente. Então ela disse algo que me destruiu. Ela mandou uma mensagem perguntando por que ela tinha que fazer a dança pai e filha comigo, já que eu não sou o pai dela. Senti meu coração parar, fiquei tonto, minha boca secou e precisei me sentar. Minha esposa respondeu que eu a criei, amei, e isso me faz ser o pai dela. Mas Luna respondeu dizendo que meu primo é o pai dela, e mal podia esperar para completar 18 anos para contar a verdade para mim e poder morar com o verdadeiro pai dela. Que ela me odiava, que agradecia a Deus por eu não ser o pai dela. Marisol começou a xingá-la. Dizendo que foi um erro meu primo contar a verdade dois anos atrás e quanto mais conversavam, mais irritado eu ficava. Minha esposa mentiu para mim por 15 anos. Meu primo, a quem confiei meus problemas com Luna e meus medos de ser um pai ruim, não apenas dormiu com a minha esposa, mas fez com que eu criasse a filha dele. Eu queria machucá-los. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza, pesar. Queria gritar, chorar e morrer ao mesmo tempo, se isso faz algum sentido. Eu fui para um lugar sombrio e para não fazer nada estúpido, disse a Marisol que precisava me concentrar no trabalho para poder pagar a festa, e em vez disso, dirigi para a cidade do meu antigo defensor público que não era mais um advogado de baixo escalão. Ele tinha um escritório caro perto no subúrbio. Fiquei surpreso que ele se lembrava de mim, mas aparentemente, eu fui o primeiro caso dele como defensor público. Nos sentamos e eu contei tudo. Dei a ele o tablet, e quando ligou, as mensagens continuavam chegando. Só que desta vez, Luna estava conversando com meu primo, seu verdadeiro pai, e ele estava dizendo para ela me dar uma chance. Como eu sempre estive lá para ela, mas Luna disse a ele que ele também esteve. Como faz sentido que eles tenham tanto em comum, e até o chamou de pai várias vezes na conversa e ele respondeu e disse a ela que ela era a filha dele. Analisamos nossas opções e ele me perguntou o que eu queria fazer, e eu disse a ele que queria ir com tudo. Eu queria envenenar o poço, e ele me perguntou várias vezes se era isso que eu queria e eu assenti. Também disse a ele que tudo tinha que ser arquivado antes da festa de 15 anos em duas semanas. Então, sentamos e passamos as próximas 12 horas fazendo o que precisava ser feito, e segui suas instruções à risca. Coloquei meu negócio à venda em segredo. Liguei para a escola particular e disse a eles que não pagaria pelo próximo ano. Encerrei as contas da faculdade e as economias que eu tinha para Luna e me preparei para colocar minha casa à venda online. Ninguém percebeu. Segui suas instruções perfeitamente. Houve apenas uma coisa da qual me desviei. O dia da festa. Esse dia aconteceu sem problemas. Toda a família estava lá. Luna estava sorrindo, se divertindo. Marisol ficava me perguntando se eu estava bem, e eu mentia para ela. Era difícil mentir para ela, desde o momento em que a conheci, nunca menti para ela, e durante essas duas semanas, toda vez que a beijava, abraçava, fazia amor com ela. Era difícil não gritar com ela. Era difícil não odiá-la. Ela sabia que eu estava criando o filho de outro homem. Ela dormiu com meu primo, um homem que eu considerava como meu irmão, o padrinho da minha filha, o padrinho quando fugimos, meu confidente. Então, reprimir a raiva era difícil, para dizer o mínimo. Quando chegou a hora da dança pai-filha, a chamei para o centro do palco. Ela parecia irritada, mas caminhou até lá. Eu tinha a música tocando, e ela sorriu, e isso me rasgou por dentro, vendo-a sorrir para mim. Por anos, eu queria ver aquele sorriso novamente e agora não o queria. Enquanto dançávamos, eu tinha a apresentação de slides acontecendo. Fotos de nós dois, e no final da música, capturas de tela das mensagens de texto dela com a mãe e o pai verdadeiro. Não preciso dizer que isso não foi nada bom. Marisol parecia que tinha visto um fantasma, Luna apenas ficou olhando para a tela grande, e meu primo apenas me encarou com medo. Marisol correu até mim e disse que poderia explicar, e eu disse a ela que havia pedido o divórcio. Que ela poderia explicar no tribunal. Ela agarrou meu braço, me implorando, e eu recuei. Disse a Luna que me esforcei muito para dar o mundo a ela, e agora ela não merece. Comecei a sair, mas não antes de dizer ao meu primo que toda vez que o visse, eu o espancaria, então eu o soquei e ele apagou. O pós-evento foi brutal. Marisol e Luna estavam no apartamento da minha avó. Sua família estava chocada e enojada com ela, não queriam mais nada a ver com ela. Seu pai até se desculpou comigo. Não sei porquê, ele nunca gostou de mim, apesar de ter mudado minha vida. Esse homem me odiava, mas agora eu era o marido e pai perfeito, mas apenas alguns dias antes eu era o ex-lixo. Minha avó teve a audácia de me contar a história de Abraão e como, quando voltou da batalha três anos depois, sua esposa tinha um filho de um ano, e ele o criou como se fosse seu, e como eu deveria ser como Abraão, então eu disse a ela para calar a boca e sair da minha casa. Marisol veio alguns dias depois, chorando assim que me viu, dizendo que foi um acidente. Que quando fui preso, ela estava com tanta raiva de mim e meu primo estava lá para consolá-la, e uma coisa levou a outra e eles tiveram relações sexuais. Aconteceu apenas uma vez e ela foi fiel a mim desde então. Ela estava disposta a fazer um teste de detector de mentiras para provar isso. Então, eu perguntei a ela quanto tempo ela sabia que Luna não era minha e ela começou a chorar mais. Aquela expressão que ela me deu apenas me disse que ela sabia desde o primeiro dia e pedia a ela para sair. Ela queria ir para a terapia, me dizendo que estou exagerando e que poderíamos fazer dar certo. Que isso faz parte do passado e eu precisava superar. Que eu sou o pai de Luna e apesar de tudo. Eu permiti que minha raiva se manifestasse. Devo ter repetido, superar isso, mais de uma dúzia de vezes em volume total enquanto pegava suas coisas e as jogava pela porta. Chamei a adv**** mentirosa. Disse a ela que não queria ver o maldito rosto dela nunca mais, e disse a ela que essa vida que construí não pertence mais a ela, antes de empurrá-la para fora da porta. Passaram-se algumas semanas e ela continuava explodindo meu telefone. Nem uma vez Luna tentou entrar em contato comigo. Marisol ficou chocada ao saber que vendi meu negócio. Ainda mais quando soube que eu tinha preparado um open house para vender a casa. Ela entrou gritando, dizendo aos espectadores para saírem de sua casa e suplicando para eu procurar ajuda. Que eu estava arruinando nosso casamento, que eu não tinha o direito de vender nossa casa, a casa onde criamos nossa filha. Eu disse a ela que esta casa está cheia de mentiras. É uma casa onde criei a filha de outro homem, e quando a vender, darei metade a ela e ordenei que saísse antes que eu chamasse a polícia. Foi blefe, tudo o que ela precisava fazer era se fazer de vítima e eu teria sido preso, mas ela não fez isso, ela obedeceu. Logo depois, meu primo veio falar comigo e eu o soquei, e o arrastei para fora e fechei a porta. Recusei a mediação, Marisol queria a reconciliação, mas eu não queria. Eu queria o divórcio e meu advogado entrou com um pedido de divórcio rápido, e em três meses estávamos no tribunal. Eu mal falei com ninguém durante esse tempo, li histórias de horror sobre o sistema judiciário, especialmente durante processos de divórcio, mas eu não tive isso. Tive uma juíza que foi muito justa. Meu advogado cuidou de tudo. Primeiro, o advogado de Marisol tentou falar sobre o meu passado quando eu estava em uma gangue, como se meu passado fosse uma razão para eu ser um péssimo marido e pai, mas meu advogado rapidamente derrubou isso, a juíza repreendeu o advogado dela por tentar envergonhar alguém que mudou de vida. Meu advogado apresentou todas as evidências e ofereceu um pagamento de pensão alimentícia em uma única parcela com as vendas pendentes da casa e do negócio. No início, o advogado de Marisol tentou me convencer a reconsiderar, mas eu a ignorei e quando ela finalmente percebeu que eu não estava cedendo, ela concordou. No entanto, a verdadeira surpresa aconteceu quando se tratou de pensão alimentícia para a criança. Meu advogado apresentou todas as mensagens de texto da conversa de Luna com Marisol, mostrando que não apenas Luna sabia que eu não era seu pai, mas ela mal podia esperar para ficar com seu verdadeiro pai, dizendo que não precisava mais viver uma mentira. Marisol ficou completamente surpresa com isso. Em seguida, meu advogado entrou com um pedido para remover meu nome da certidão de nascimento de Luna, remover meu sobrenome e não ser responsável por pensão alimentícia, já que todas as partes concordavam que meu primo era seu pai. Marisol ficou chocada com isso. Ela gritou comigo, pediu para eu não fazer isso com Luna, que eu sou o pai dela porque a criei, e tão patético quanto eu possa parecer agora, se Luna não agisse daquela maneira comigo, se ela não dissesse essas coisas, eu teria concordado. Houve momentos em que eu queria entrar em contato e tentar fazer dar certo, mas então eu olhava as mensagens de texto contínuas de Luna para seus amigos, seu pai real e mãe, e eu focava na minha resolução. Até hoje, não sei o que dói mais. Ser enganado por uma mulher que você achava que era o amor da sua vida, ou ter uma criança que você tentou tornar a vida melhor, dar o mundo a ela, apenas para ser descartado como lixo. A juíza ficou em silêncio por um longo tempo, lendo página após página das mensagens de texto. No final, ele concordou. Eu não era financeiramente responsável por Luna, e meu nome poderia ser removido. Meu advogado também entrou com um pedido para que os tribunais cobrassem meu primo pelo pagamento de pensão alimentícia, e um pedido para processar meu primo na corte civil por todo o dinheiro que gastei criando Luna. Escolas particulares, aulas de dança, escoteiras, aulas de equitação. Tudo o que já gastei com aquela criança, e depois meu advogado explicou à juíza que meu primo cometeu fraude ao permitir consentemente que eu criasse sua filha, e não oferecesse nenhum suporte financeiro ou assistência. Foi um lance desesperado, e a maldita juíza concordou. Eu nem me dei ao trabalho de olhar para Marisol quando a juíza tomou sua decisão. Eu nem me importei em ouvi-la enquanto saía do tribunal. Eu não me importava enquanto ouvia ela chorar. Ela me dizendo que só traiu uma vez e foi fiel desde então. Eu simplesmente não me importava mais. Algumas semanas depois, minha ex me ligou, chocada por eu ter parado os pagamentos das escolas particulares de Luna, e todas as suas atividades, e disse a ela para ligar para o pai da criança antes de desligar. Até Luna me ligou, primeira vez desde todo esse tormento, e ela me ligou chorando, dizendo que teria que ir para uma escola pública, que estavam se mudando para o antigo bairro, e como isso era assustador, e como ela queria que voltássemos a ser uma família. Eu disse a ela para procurar seu verdadeiro pai, o homem que ela realmente queria, e perguntar a ele. Eu gritei com ela, disse a ela que não apenas ela sabia há anos, mas li todas as mensagens de texto, os altos e baixos, e pelas próprias palavras dela, ela estava agradecida por um bandido como eu não ser seu pai, embora eu não fosse mais um bandido desde o dia em que descobri que ia ser pai. Desliguei o telefone depois disso. Pensei em acabar com minha vida inúmeras vezes. Pensei em acabar com meu primo, mas fiz ele pagar. Ele teve que me pagar meio milhão de dólares. Um meio milhão que era todo meu e nem um centavo pertencia a minha ex porque ela concordou com a quantia fixa. Eu não me importava que o dinheiro viesse da igreja. Eu estava machucado. Deixei Nova York pouco depois, fui para Idaho, o mais longe possível de Nova York. Apenas escolhi um estado e cidade aleatórios e parti. Abri uma nova loja, comprei uma casa, mas por dois anos tive problemas de confiança. Por dois anos, vi um terapeuta, fiz aulas de controle de raiva, fui a salas de raiva. Foi difícil. Até que me vi voltando para a igreja, e ironicamente, foi lá que conheci minha noiva. Joslyn é maravilhosa, acabou de completar 30 anos na época e nos demos muito bem. Eu contei a ela tudo o que aconteceu comigo. Expliquei a ela que teria problemas de confiança e ela entendeu. Um ano depois, ela me disse que eu ia ser pai e insistiu para que eu fizesse um teste de DNA, apenas para eu ter paz de espírito. Eu esqueci como era ser feliz novamente, e quando meu filho nasceu, fiquei radiante. Liguei para minha avó pela primeira vez em anos. Ela chorou, e quando contei sobre meu filho, ela insistiu para que eu fosse a Nova York para que ela pudesse conhecer seu bisneto. Me culpando, dizendo que ela tem 90 anos e gostaria de me ver mais uma vez, e eu concordei. Voamos para Nova York, alugamos um carro e dirigimos para Buxique. A única coisa que eu não gostava do bairro. Você só precisa ver uma pessoa do seu passado e o bairro todo fica sabendo que você está de volta. Minha avó viu meu filho, conheceu minha noiva, fez um comentário em espanhol sobre ela ser branca, e eu só concordei. Eu estava planejando passar a semana, fazer coisas turísticas por uma vez. Era a primeira vez de Joslyn na Big Apple e eu queria tornar isso especial. Droga, nada dá certo como planejado. Primeiro, minha ex gritou meu nome lá de baixo. Olhei pela janela e fiquei surpreso com o quanto ela engordou. Minha avó me disse em espanhol para falar com ela e Joslyn concordou. Desci as escadas, fiquei silencioso de maneira constrangedora por um minuto e aquela raiva simplesmente voltou como uma inundação. Marisol me disse que eu estava bem e disse que ela estava péssima. Ela me disse que sentia minha falta, que nunca esteve com outro homem desde o divórcio, e eu a ignorei. Ela até teve a audácia de me dizer que eu era avô, e eu a olhei. Aparentemente, Luna ficou com um cara decente e engravidou-o aos 18 anos. O pai do bebê se juntou aos fuzileiros navais para sustentá-los, e o pai dela não queria nada com ela, apenas paga a pensão alimentícia e se recusa a reconhecê-la. Ele não é mais pastor e está trabalhando no Banco Popular a duas quadras de distância. Então ela me disse que Luna deu ao bebê o mesmo nome que o meu, e eu não conseguia suportar olhar para ela. Marisol queria que eu esperasse porque Luna estava a caminho, e eu simplesmente me afastei. Fui para a casa da minha avó, e não precisei contar nada a Joslyn. Ela simplesmente soube, e saímos. No elevador, contei a ela o que aconteceu, e ela sorriu e disse que tudo ia ficar bem. O olhar no rosto de Marisol quando saímos do prédio. Ela olhava para minha noiva como se ela fosse a outra mulher, e Joslyn, sem perder o ritmo, apresentou meu filho a ela. Bem, ela disse, gostaria que você conhecesse o filho biológico dele. Isso foi como girar a faca, mas ela conhecia a minha dor. Marisol continuou tentando me impedir de ir embora. Dizendo que Luna se sentia mal pelo que fez, e Joslyn queria que eu fizesse as fases, mas eu estava muito zangado. Entrei no carro, e ignorando os pedidos de Marisol, e Joslyn me disse para oferecer um ramo de oliveira, então dei a ela meu número, para que Luna pudesse me ligar, e fui embora. No sinal vermelho, vi meu primo perto do estende de cachorro quente e não sei o que veio sobre mim. Saí do carro, corri até ele e o espanquei. Joslyn estava gritando, me dizendo para parar, e quando travamos os olhares, pude ver o medo. Cospi em cima dele e fui embora. Estou de volta em casa. Trabalhando, sendo pai um bom noivo para uma mulher maravilhosa. No entanto, desde que voltei, quando estou sozinho com meus pensamentos, a raiva volta. Luna me mandou uma mensagem com uma foto dela sorrindo com seu filho e me dizendo que sentia muito pelo que fez. Ainda assim, não sei se ela está arrependida por ter perdido a minha companhia ou se está arrependida porque o homem que ela queria como pai não era quem ela pensava que era. Estou muito confuso e com medo de me comunicar com ela. Quero superar isso. Quero seguir em frente. Minha família era tudo para mim. Minha filha era meu mundo. Mesmo depois desses anos, ainda dói, ainda me deixa com raiva, mas sei que preciso seguir em frente, mas é difícil. Quero me comunicar com Luna, mas estou com medo. Tenho pessoas me dizendo para deixá-la voltar, mas tudo o que consigo pensar são nessas mensagens de texto e nas mentiras. As mentiras constantes. Preciso de ajuda, e meus métodos usuais não estão funcionando. Obrigado por ler isso, eu precisava desabafar. Como mencionei, não me importo se você acha que isso é falso. Eu realmente não dou a mínima, mas sua ajuda é apreciada. Estou aguardando a aprovação dos moderadores, já faz um tempo, e ontem foi o dia dos pais. Luna tentou me ligar várias vezes, e eu olhei para o telefone. Eu queria atender, não atendi, mas tudo o que continuava ecoando na minha mente eram aquelas mensagens. O que ela disse para a mãe dela, para o verdadeiro pai, para os amigos. Então, eu ignorei, eventualmente ouvia a mensagem de voz dela, e ela parecia tão animada. Pediu desculpas brevemente por suas ações, mas para mim, não parecia sincero, apenas passivo. Talvez eu esteja pensando demais. Ela mencionou sobre o filho, o noivo e pediu para eu ligar para ela. Pedidos simples que me deixaram furioso. Minha avó e minha noiva estão me dizendo para dar a ela uma chance, mas quando perguntei a minha avó se Luna ou Marisol já perguntaram sobre mim nos 4 anos em que estive ausente, ela disse que Marisol sim, constantemente, mas não Luna. Então, na minha mente distorcida, penso que Luna quer que eu esteja na vida dela para que a criança seja cuidada. Ou talvez ela queira me explorar, e isso me deixou muito irritado. Até Marisol tentou me ligar constantemente, e eu já estou pensando em mudar meu número. Então, passei a maior parte do dia dos pais na academia, batendo no saco de pancadas, e tenho uma consulta hoje com um grupo de controle de raiva. Talvez eles possam me dar uma opinião externa. Se isso for publicado pelos moderadores, gostaria de ter sua opinião também. Enquanto isso, estou tentando entender isso por conta própria. A atualização 2 Gostaria de agradecer a Luiz João Fiji 42 pelo conselho de enviar um e-mail como início. Eu enviei um pequeno e-mail para Luna que simplesmente dizia, O que você quer? Não esperava a resposta em vários parágrafos. Ela começou o e-mail pedindo desculpas profusamente por como agiu. Ela disse que, quando descobriu que eu não era seu pai, ficou brava. Ela confrontou a mãe dela e ela chorou, fazendo-a prometer não me contar. Como ela se sentia perdida, começou a falar com meu primo, seu verdadeiro pai, cada vez mais. Ele contou sobre meu passado violento, as coisas que eu costumava fazer, coisas que mantive em segredo dela. Isso a deixou brava e quanto mais passavam tempo juntos, mais ela se afastava de mim. Ela disse que se sentia mal de vez em quando, mas meu primo reforçava seus sentimentos em relação a mim. No dia do aniversário de 15 anos, ela disse que, enquanto estávamos dançando, percebeu o quão estúpida estava agindo. Ela percebeu o quanto eu amava, e então as mensagens dela apareceram na tela. Nos dias seguintes, a família da minha esposa disse a ela para me dar espaço. Para não me ligar, e ela ouviu. Ela disse que estava vendo a família se despedaçar por causa dela, e não podia fazer nada para consertar. Ela me disse que entendia porque fiz o que fiz. No entanto, ela queria se reconectar. O avô dela continuava dizendo a ela que eu a amava, que a criei, e apesar do que eu vi através das mensagens, eu faria a coisa certa, e ela acreditava nele. Durante o divórcio, a mãe dela entrou em um lugar sombrio. Não falava com ela, mal comia, estava apenas existindo. Quando descobriu que meu nome foi removido da certidão de nascimento dela, ela disse que teve um ataque de pânico. A mãe dela disse que teriam que se mudar de volta para o Brooklyn, e quando ela perguntou sobre sua vida em escola, a mãe disse, essa foi a vida que seu pai te dava, e ele não é mais seu pai, então ela me ligou, implorando, e eu a xinguei antes de desligar. Ela chorou por dias. Ela tentou entrar em contato com meu primo, que praticamente a ignorou. Ela até foi à igreja e ele disse para ela sair. Chamou-a de erro. A mãe dela se recusou a falar com ela, basicamente se trancou em um quarto, só saindo para usar o banheiro ou tomar banho. Ela implorou ao avô para levá-la para me ver, e quando vieram para Long Island, ela descobriu que eu havia me mudado. O avô disse que queria falar com minha avó e descobrir para onde eu fui. Pelos dois anos seguintes, segundo ela, foi um inferno. O bairro inteiro sabia o que aconteceu com ela e sua mãe. Seu pai evitava a todo custo e tentava não pagar pensão alimentícia. Foi preciso o avô dela ameaçá-lo para começar a pagar. Enquanto isso, a mãe dela não falava com ela. Ela estava apenas trancada em seu quarto. As poucas vezes que falavam, ela chamava de ingrata, e era a razão pela qual ela perdeu o amor da vida dela. O avô dela teve que colocar a mãe dela no lugar, dizendo que a infidelidade dela foi a razão pela qual ela perdeu o amor da vida dela, e ela se trancou de volta no quarto. Então Luna mal ficava em casa, e foi assim que conheceu o pai de seu filho. Ele trabalhava na bodega da esquina, tinha uma mesma idade, e depois de alguns meses de conversa, uma coisa levou à outra, e ela ficou grávida. O avô dela ficou furioso, mas quando o namorado insistiu que se casaria com ela, as coisas se acalmaram. Luna disse que a gravidez dela foi uma bênção disfarçada. Sua mãe começou a falar com ela novamente e até começou a sair do quarto para estar ao lado dela em cada consulta médica. Ser uma sênior no ensino médio grávida era clichê, mas ela fez funcionar. Um mês antes do bebê nascer, ela se formou, e o namorado se juntou aos fuzileiros navais. Ele queria fugir antes de partir, mas ela queria um casamento. Seu namorado não teve problemas em dar meu nome ao filho. Aparentemente, o pai dele era ausente e o fato de ser um júnior era um lembrete de que ele compartilhava o nome de um homem que não o queria. Quando ela soube que eu estava na cidade, ela recebeu uma multa por excesso de velocidade tentando chegar ao apartamento da minha avó. Ela queria me ver. Queria se desculpar, queria que eu visse seu filho. Ela só queria me ver. No entanto, ela se atrasou e chorou. Quando a mãe dela deu a ela o meu número, ela queria me ligar imediatamente, mas o bairro inteiro estava comentando sobre como eu espanquei seu pai, então ela esperou. Sua mãe ficou triste por ver que eu tinha seguido em frente e tinha um filho. Luna ficou feliz em saber que tinha um meio irmão, mas sua mãe ficou um pouco mais deprimida. Eu senti pena de Marisol. Depois de ler o e-mail, liguei para Marisol e perguntei se isso era verdade. Que ela se recusou a falar com Luna por anos e a culpou pelo nosso divórcio. Ela confirmou, e no início eu gritei com ela, mas recuperei a compostura quando a ouvi chorar. Eu disse para ela seguir em frente. Encontrar outra pessoa, mas ela disse não. Ela me disse que eu era o marido dela e sempre serei o marido dela. E isso partiu um pouco o meu coração. Então, fiz minha avó ir falar com meu primo para que eu pudesse conversar com ele. No momento em que ele ouviu minha voz, começou a chorar e me implorou para perdoá-lo. Eu só perguntei a ele por que ele não foi um pai para Luna. Porque envenenou ela contra mim, e ele disse que foi inveja. Ele estava apaixonado por Marisol e eu a tirei dele. Quando foi preso, ele a consolou, a manipulou e mal durou um segundo com ela, e ela percebeu o que estava fazendo e o empurrou, mas ele já havia feito. Quando ela descobriu que estava grávida, ele sabia que o bebê era dele. Ambos sabiam. Era para ser um segredo. Marisol fez uma dupla esterectomia como punição de Deus por sua infidelidade e decepção. Quando Luna completou 13 anos, ele estava bêbado. Vendo minha vida, e a inveja era o único pecado que ele não conseguia superar. Então ele queria arruinar isso, e conseguiu. Eu disse a ele que quando nos encontrarmos novamente no inferno, eu serei seu torturador eterno e desliguei. Joslyn estava lá por mim, ela me disse que tudo ficaria bem. Luna e eu voltamos a nos comunicar por e-mail. Eu falei com ela no dia 4, ela passou mais de uma hora chorando enquanto falava comigo. Até falei com o namorado dela, que me pediu permissão para se casar com ela. Achei engraçado, mas honroso. Meu casamento é no próximo mês e Joslyn quer que eu convide Luna. Ao mesmo tempo, Luna quer que eu a entregue no casamento dela em novembro. Meu futuro sogro me fez sentar e disse que não conseguia entender minha situação, mas respeita o caminho que escolhi. Porque esse caminho salvou a garotinha dele, deu a ele um neto bonito e um futuro genro por quem ele mataria. E isso me fez rir. Mas ele me disse que preciso deixar o rancor de lado e começar a perdoar, mas nunca esquecer. Ele está certo. Então, enviamos um convite para Luna para o meu casamento, até oferecemos pagar a passagem de avião, o namorado dela, ou devo dizer noivo, disse que vai trabalhar na minha oficina quando eles chegarem, eu meio que gosto dele. Quanto a entregá-la no casamento dela, eu ainda não sei, vamos ver como será o casamento primeiro. Obrigado novamente pelos conselhos e pelas poucas mensagens diretas. Ninguém foi rude ou desrespeitoso. Vocês me ajudaram muito. Vou atualizar se algo acontecer, mas por enquanto, tenho que me preparar para o meu casamento no próximo mês. A atualização 3 Muita coisa aconteceu em um curto período de tempo. Novamente, gostaria de agradecer pelo grande apoio nas mensagens diretas. Claro, houve mensagens de ódio, mas tudo o que posso dizer a essas pessoas é que, o que você teria feito e o que eu fiz são mentalidades diferentes, e até passar pela mesma situação ou algo semelhante, não me diga como eu deveria ter me sentido. Nos dias que antecederam o casamento, eu já estava nervoso. Joslyn estava mais feliz do que eu já vi, meus sogros estavam surtando por causa do número de pessoas que estavam vindo. Juro, acho que a cidade inteira veio. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava a uma hora e meia de distância em Bois esperando por Luna e sua família no aeroporto. Nos dias que antecederam a visita dela, conversamos. Muito. Ela principalmente chorando, se desculpando, e eu apenas ouvindo. Quando ela não podia mais falar, eu estava conversando com o noivo dela, que é mais sensato. Quando o avião deles pousou, eu estava com muito medo. Não por vê-la novamente, mas estava com medo por causa da minha raiva. Eu tinha medo de perder a paciência. No momento em que ela me viu no terminal, ela correu para mim, chorando, e por um segundo, eu vi minha filha quando ela tinha 7 anos. Foi estranho imaginar uma criança na minha mente. Ela correu gritando pai e no momento em que me abraçou, começou a chorar alto. Foi como um lamento que fez com que muitas pessoas olhassem para nós. Ela apenas continuava pedindo desculpas uma e outra vez. Pedindo para eu perdoá-la e eu apenas a segurei por mais de 15 minutos. Ela se recusou a me soltar. Foi preciso seu noivo e eu convencê-la a fazer isso. Era como se ela sentisse que, no momento em que me soltasse, eu iria desaparecer. Depois que se recompôs, o noivo dela se apresentou corretamente, e depois nos apresentaram ao filho deles. Não vou mentir, chorei. Não estava com raiva, mas chorei segurando esse bebê. Luna também era imagem viva de sua mãe quando tinha 19 anos, o que me fez pensar em Marisol. Durante a viagem para casa, conversamos sobre o treinamento militar do noivo dela, como ele planeja seguir carreira militar, como Luna está fazendo faculdade online para aprender contabilidade, e principalmente conversa de atualização. Quando chegamos à minha casa, Jocelyn e sua família tinham uma mesa pronta para eles. Desde que estamos juntos, Jocelyn aprendeu a cozinhar pratos espanhóis, mas na semana que antecedeu a visita de Luna, ela exagerou um pouco. Mas eu entendo, ela queria causar uma boa impressão. Ela e Luna se deram bem, a cada poucos minutos, Luna vinha na minha direção apenas para me dar um abraço rápido e voltava para Jocelyn. Eu estava apenas segurando meu filho e meu neto. Enquanto Jocelyn apresentava Luna à sua família, eu coloquei os bebês na cama e fui para a varanda para tomar um pouco de ar fresco. O noivo de Luna estava parado no pé do quintal, olhando todos os bisões vagando por aí. Por um momento, eu queria dar a ele a conversa de pai, mas senti que não era meu lugar. Em vez disso, perguntei a ele se ele gostava da vista e ele ficou maravilhado. Eu conheço a sensação, morar na cidade é a maior parte da sua vida, espaços abertos são uma maravilha para se apreciar. Depois de um ou dois minutos, ele me olhou e disse o quanto Luna estava arrependida. Estou com sua filha há três anos e não passa um dia em que ela não menciona o quanto sente sua falta e se arrepende do que fez. De tudo o que ele me disse, essa única frase constantemente se repetia na minha mente. O nome do noivo dela é Roberto, e para um homem de apenas 19 anos, ele age e fala como alguém na casa dos 30. Isso me diz que ele teve uma vida difícil para amadurecer tão rapidamente. Eu conheço esse sentimento. No dia seguinte, eu tinha que ir à oficina e Luna praticamente pulou no carro com o bebê. Mesmo Roberto disse a ela que estava tudo bem e para ela aproveitar. Luna parecia que ia entrar em hiperventilação e eu disse a ela que trabalharíamos meio expediente e passaria o resto do dia com ela. Isso pareceu resolver, e aos poucos comecei a perceber o quão traumatizada Luna estava. Durante a viagem, perguntei a Roberto o quão mal ela estava. Ela tem sérios problemas de abandono, constantemente com medo de que ele vá deixá-la, apesar de lhe dizer a ela que nunca faria isso. Ela o liga muito, é um pouco grudenta às vezes, e no início, tinha medo de ser ela mesma com medo de que terminassem. Ele teve que reafirmar o amor por ela apenas para que ela baixasse a guarda um pouco. E isso foi culpa minha. Eu sei disso, mas ele não me culpa. Ele me disse que entendia completamente porque fiz o que fiz. Permita-me dizer que Roberto é um péssimo mecânico. Ele não entende nada de carros, então o mandei limpar a oficina para trabalhar nas passagens de avião. Fechamos cedo e quando chegamos, Luna praticamente correu na minha direção. Ela parecia desequilibrada. Eu disse a ela que voltaria e ela foi para o noivo dela. Quando entrei em casa, Joslyn me disse que Luna precisa ser lembrada de que tudo vai ficar bem. Que eu não vou deixá-la novamente. Eu não sabia o que dizer, mas Joslyn pegou nas minhas mãos e me disse que Luna está machucada e precisa do pai dela. Pelos próximos dias, passei todo o meu tempo com Luna. Reacostumando-me com ela. Levei-a para a fazenda dos meus sogros e mostrei a ela os bisões, os alces e a levei para uma caminhada. Dois dias antes do casamento, pedi desculpas a ela por ter partido. Pedi desculpas pela forma como agi, pedi desculpas pelas ações que tomei. Ela não queria ouvir nada disso. Ela me disse que não há nada pelo que eu devesse pedir desculpas. Ela disse que sabe que foi a razão pela qual tudo desmoronou, que sabe que foi culpa dela e eu tive que detê-la. Comecei a chorar, disse a ela que não era culpa dela. Eu estava com raiva, estava machucado, e apesar do que aconteceu, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Nós dois choramos e apenas nos abraçamos. Luna parecia estar um pouco melhor, no dia do meu casamento ela estava feliz. No último minuto, Joslyn a transformou em uma dama de honra e Roberto em um padrinho. O casamento foi lindo, durante a recepção eu pedi ao DJ para tocar a música do aniversário de 15 anos de Luna e pedi a ela para dançar comigo. Ela chorou o tempo todo, se segurando em mim como se sua vida dependesse disso enquanto dançávamos. Não me sentia tão feliz há muito tempo. Deixei Luna e seu noivo ficarem na minha casa, cuidando do irmãozinho dela enquanto eu ia para o Havaí para a minha lua de mel. Quando voltamos para casa, ela estava feliz. Nos abraçou e foi ótimo. Roberto me disse que está indo para o Afeganistão e gostaria de saber se Luna poderia ficar perto de nós. Ele pagaria por um apartamento perto de nós, até que pudesse comprar uma casa. Claro que eu disse sim. Eles voltaram para a cidade anteontem. Como eu disse, foi agitado. O casamento de Luna em novembro e Roberto vai embora em dezembro. Roberto me mandou o que constitui um ano de aluguel para uma casa na comunidade de Tovinhozes a três milhas da minha casa. No entanto, Jocelyn sugeriu que deveríamos colocar uma casa móvel em nossa propriedade para Luna e deixá-la economizar dinheiro para comprar uma casa quando Roberto voltar. Marisol tem ligado insistentemente para o meu celular, e com base nas mensagens que ela deixou, não está feliz com o fato de Luna estar se mudando. Agora, meu foco é minha família e reconciliar meu relacionamento com minha filha. Atualização 4 Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelos comentários positivos e apoio nas mensagens diretas. Também peço desculpas pela demora na atualização. Esperei Luna voltar da lua de mel para mostrar a ela este post. Nossa terapeuta queria que tivéssemos total transparência quanto a essa situação. Eu queria ter certeza de compartilhar mais informações, já que isso também envolve ela. Ela leu o post, mas eu me recusei a deixá-la ver quaisquer comentários odiosos, considerando o quanto ela chorou com o post. No entanto, ela não teve problemas comigo publicando uma atualização. Então, ocorreu uma tragédia com a morte da minha avó, e eu precisei colocar isso em espera. Então, vamos continuar de onde parei. Joslyn e eu conseguimos colocar uma casa móvel na nossa propriedade e deixamos tudo pronto para Luna e Roberto. Muitas pessoas se perguntaram por que Joslyn continuou pressionando para fazer as fases no início. Joslyn não queria que minha raiva persistente afetasse nossa família e queria que eu fizesse as fases comigo mesmo pelo bem da nossa família. Sou grato por isso. Como mencionei antes, Marisol continuava me ligando, e no dia em que Luna deixou Nova York, falei com ela. Ela estava chorando e com raiva de mim, dizendo que tirei sua filha e neto dela. Tentei explicar que queria reconstruir meu relacionamento com Luna, e quase imediatamente ela começou a me questionar sobre reconstruir meu relacionamento com ela. Tive que dizer a ela que não poderia, o que a fez chorar e desligar na minha cara. Luna e Roberto adoraram o trailer, e a primeira coisa que Roberto fez foi começar o processo de me reembolsar. Eu disse a ele que não era necessário, mas ele insistiu, e eu apreciei. Poucos dias depois, Luna e eu tivemos nossa primeira sessão de terapia, e descobri sobre todos os medicamentos para ansiedade que ela estava tomando e que ela sofria de ataques de pânico crônicos. Uma coisa que posso compartilhar sobre nossas sessões é que Luna está muito arrependida e sofreu anos de abuso verbal de Marisol. Houve coisas que me chocaram. Algumas coisas que achei inacreditáveis, mas foram confirmadas quando falei com meu ex-sogro. Marisol abusava verbal e emocionalmente. Meu primo a destruiu mentalmente, e apesar dos meus sentimentos e das ações que tomei, sei que também a machuquei. Duas semanas depois de chegarem, Roberto recebeu a notícia de que seria destacado mais cedo, então tiveram que antecipar o casamento. Inicialmente, Luna queria esperar por ele voltar, mas Roberto insistiu. Ele queria que se casassem antes de ele partir. Joslyn e eu oferecemos ajuda financeira para o casamento, mas Luna me disse que só queria que eu a levasse ao altar e a entregasse. Sei que muitas pessoas me diziam para fazer um teste de DNA porque não havia um do tribunal devido às evidências circunstanciais fornecidas. Permitam-me dizer que não há necessidade disso. Luna é do tipo sanguíneo positivo. Eu sou AB negativo, Marisol é B positivo, e meu primo é o positivo. No entanto, apesar do que aconteceu, Luna é minha filha. Só desejo que eu não estivesse cego pela raiva. De qualquer forma, o casamento teve que ser pequeno, já que estava sendo realizado na fazenda dos meus sogros. Meu ex-sogro, a mãe de Roberto, Marisol e minha avó foram convidados. Apenas dois confirmaram presença. Minha avó não pôde comparecer porque não estava se sentindo bem, e Marisol foi internada em um hospital por tentar se machucar. Luna não lidou bem com a notícia, e eu estava com raiva de Marisol, pois ela esperava que Luna voltasse a Nova York para ajudar a cuidar dela. Nas semanas que antecederam o casamento, descobri que seria pai novamente e fiquei extasiado. Roberto aprendeu da maneira difícil sobre domar um cavalo, e eu comecei a ensiná-lo a consertar carros. Novamente, gosto desse garoto. No dia antes do casamento, meu ex-sogro chegou com a mãe de Roberto. Ela é uma pessoa muito gentil, e eu a elogiei por criar um bom jovem. Meu ex-sogro estava estoico como sempre, mas conversamos. Ele me disse que estava decepcionado por eu ter partido, mas dadas as circunstâncias, ele entendia. Só desejava que a filha dele também pudesse seguir em frente. No dia do casamento, Joslin foi a dama de honra de Luna, e eu fiz o possível para não chorar enquanto a levava até o altar, mas foi difícil. Foi ainda mais difícil para ela. Durante a recepção, tocamos a música do aniversário de 15 anos dela novamente para a nossa dança pai e filha, e novamente ela apenas se segurou em mim. Para quem queria saber a música, é a Cinderela de Stephen Curtis Chapman. Durante a lua de mel, as coisas estavam voltando ao normal, e eu estava planejando escrever uma atualização, mas alguns dias antes de eles voltarem para casa, minha avó faleceu. E isso me machucou porque ela não era apenas minha avó, mas minha mãe. Como mencionei, nunca conheci meus pais. Minha mãe e meu pai morreram ao lado dos pais do meu primo quando eu tinha poucos meses. E um acidente de carro, e ela nos criou juntos. Então, enquanto me preparava para ir a Nova York para o funeral, eu estava tentando me controlar e me preparar para ver meu primo. Fomos como uma família para Nova York, minha avó foi sepultada no cemitério Cipres Hill. No entanto, durante o funeral, com minha esposa, filha e genro ao meu lado, eu não estava com raiva. Eu nem sequer reconheci meu primo durante o funeral, e enquanto saímos, meu primo continuava tentando falar comigo, praticamente implorando para que eu gritasse com ele, para que eu o atingisse, e por algum motivo, eu o ignorar o machucava ainda mais. Alguns dias antes de voltarmos para Idaho, Luna e eu visitamos Marisol no Bellevue. Ela estava animada em nos ver, triste por ter perdido o casamento, e pensamos que tudo estava bem até precisarmos sair. Ela começou a chorar, dizendo ao funcionário que queria ir para casa com o marido. Pedindo para eu levá-la para casa, que eu era o amor da vida dela e por favor, apenas levá-la para casa, e eu apenas chorei enquanto a levavam embora. Luna também desabou, e demorou um pouco antes que algum de nós tivesse forças para sair da sala de visitas. Meu ex-sogro nos disse que Marisol nunca foi a mesma depois do divórcio. Ela ainda comemorava meu aniversário e nosso aniversário, e ele discutia com ela para seguir em frente, mas ela nunca o fez. Ele disse que ela se isolou e foi verbalmente abusiva com Luna por muito tempo. A gravidez de Luna atirou do transe, ele disse que os 13 meses sendo gentil com nossa filha não apagam os 4 anos de negligência e abuso que ela fez. Ele espera que o hospital a ajude. Joslyn me disse que terei que perdoá-la para que ela possa se perdoar. Agora, enquanto digito, as coisas estão bem. Joslyn e eu estamos mais unidos do que nunca. Roberto partiu para a Arábia Saudita na semana passada, e Luna está tentando parecer forte com ele fora, mas está fazendo isso mal. Ela tem se agarrado a mim e Joslyn. Pensei que Joslyn poderia se incomodar, mas ela adora passar tempo com Luna. Ela é realmente uma mulher maravilhosa. Ela tem levado Luna por toda a cidade, apresentando-a como sua filha. Eu perdoei Marisol e espero que ela encontre a força para seguir em frente. A atualização 5 Um ano depois Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Até mesmo aos críticos e aos que duvidaram. Quando eu postei há um ano, eu estava em um lugar sombrio, estava sempre com raiva, perdido, deprimido. As pessoas aqui realmente me ajudaram, e a gratidão que tenho por todos vocês estará comigo até o dia em que eu morrer. Esta comunidade me ajudou a recuperar minha filha. Todos vocês me ajudaram a recuperar minha vida. O último ano foi ótimo, mas não sem seus altos e baixos. Tenho outro filho, e a Joslyn quer tentar ter mais um. Vou ser a vó novamente, Luna está grávida de dois meses, e meu genro se inscreveu para a escola de treinamento de oficiais. E espero que ele seja aceito. Minha filha tem melhorado um pouco desde que a terapeuta iniciou na exposição prolongada. Por um tempo, os ataques de pânico dela passaram de leves a severos, e agradeço a um redditor por sugerir a terapia de exposição, pois tem sido uma benção. Nossas sessões de terapia juntos foram difíceis no início. Ouvir tudo pelo que ela passou, ela admitiu seus erros, e eu admiti os meus. Meus sogros a colocaram para trabalhar na fazenda, nada extravagante, alimentando cavalos, distribuindo feno, e minha sogra está ensinando a pastorear búfalos. Me faz sorrir quando a vejo em um cavalo, o rosto dela se ilumina. Ela e Joslyn agem como mãe e filha, e ver como Joslyn é superprotetora dela é adorável. Tenho a sorte de ter casado com uma mulher maravilhosa. Quando a conheci, ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito... Estava com um ouro inchado e hematomas ao redor do pescoço, e me ofereci para consertar os três tratores do pai dela de graça, já que foram danificados pelo ex dela despejando sal e açúcar nos tanques. No início, eu me meti nos meus próprios assuntos, mas à medida que ela me trazia comida, conversávamos e nos conhecíamos, e um mês depois tivemos nosso primeiro beijo. Foi ótimo, a levei para jantar, e alguns dias depois o ex dela veio me ver e tentou me intimidar. Eu o assustei seriamente. Desculpe, me desviei do assunto. Na primeira semana de maio, meu ex-sogro faleceu, e eu estava com medo de que Luna tivesse uma recaída, mas ela foi forte, graças ao Roberto que estava lá com ela. Esse homem teve um impacto forte na vida dela, e o nível de gratidão que devo a ele nunca será retribuído. Todos nós voamos para Nova York, e ele teve sua despedida como verdadeiro boricua. Tinha uma banda de salsa ao vivo, um bar aberto e um bife com pasteles, pernil, sancocho, todas as suas comidas favoritas estavam lá para todos aproveitarem. Não me lamentem, celebrem-me, era a faixa sobre seu caixão que estava coberto com a bandeira portorriquenha, e ele vestia seu terno de sorvete de baunilha. Não pude deixar de sorrir o tempo todo. Marisol estava lá, mas ela só ficava olhando para o nada. Era como se o cérebro dela desligasse, só para ligar novamente quando Luna ou eu nos sentávamos ao lado dela, e ela começava a falar sobre se preparar para o aniversário de 15 anos da filha. Depois de um tempo ela percebia onde estava, e seu cérebro desligava novamente. A terapeuta nos disse durante o segundo dia da despedida que a mente dela estava presa em um momento em que ela estava mais feliz. Quando Luna se afastou, a terapeuta me disse que, em sua opinião profissional, acredita que meu primo pode ter ****** da Marisol, e sua mente a protegeu desse trauma. Racionalizou e fez ela acreditar que foi um momento de fraqueza. Isso mexeu comigo, e contei a Joslyn o que a terapeuta disse, e ela ficou chocada. Ela insistiu que eu deveria contar a Luna, mas eu estava com medo. Ela deu muitos passos para melhorar, eu não queria que ela regredisse. Em vez disso, contamos primeiro ao Roberto, que queria ir atrás do meu primo, mas o acalmei, e depois nos sentamos como uma família e falamos com Luna. Foi uma noite ruim. Uma noite realmente ruim. Tivemos um incidente no enterro dois dias depois. Meu primo apareceu sem ser convidado e causou um escândalo. Ele estava bêbado, e eu queria acabar com ele, acredito que seja o termo adequado. Em vez disso, disse a ele para sair. Roberto estava me segurando, e meu primo começou a gritar que sempre foi melhor do que eu, e sempre será, e que foi por causa dele e de sua filha que melhorei minha vida, então de certa forma ele é responsável por eu me tornar uma pessoa melhor. Fiquei com raiva e praticamente levantei Roberto do chão para ir atrás dele, mas Luna deu um soco na boca dele e começou a espancá-lo. Ela estava gritando e chorando, tão furiosa enquanto o atacava, eu hesitei brevemente, e Roberto a puxou para longe dele. Enquanto ele se levantava, Joslin deu um soco nele e o nocauteou, quebrando o dedo indicador no processo. Antes de voltarmos para casa, tivemos uma reunião de família e todos concordamos em transferir a Marisol para uma instalação mental perto de nós, já que ela não tem mais ninguém. Ainda estamos em terapia, e com essa nova revelação, minha filha está tentando lidar com a possibilidade de ser produto de um a*****. Antes disso acontecer, eu estava planejando adotá-la, já que legalmente ela não é mais minha filha, quero tornar isso oficial novamente, mas sinto que o momento pode não ser o certo. Vou responder a qualquer pergunta, devo muito a esta comunidade, e Deus abençoe a todos. Atualização 6 Olá a todos. Já faz um tempo, e eu gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês. Minha família continua a crescer. Tenho dois netos, um menino e uma menina. Dois filhos e outra filha a caminho. Por um tempo, fiquei angustiado, um pouco deprimido depois de ser informado sobre o que aconteceu na sessão de hipnoterapia de Marisol. Pela explicação, ela disse não duas vezes antes de congelar por mais de um minuto e implorar para ele parar, momento em que meu primo terminou e saiu dela. A terapeuta disse que ela rolou para o lado e ficou repetindo várias vezes, foi um erro, e convenceu a si mesma de que foi um erro. E isso realmente me impactou. Isso causou uma nuvem de depressão sobre mim. Eu me culpava, culpava meu primo, começava a imaginar cenários em minha cabeça, focando no que poderia ter sido, deveria ter sido, e isso atinge muito forte. Eu dizia a mim mesmo que meu primo estava certo, eu a arruinei. Eu lutava para lembrar de cada interação familiar para ver se havia algum sinal. Algo que indicasse que ele fez algo a ela, e a via. Sempre que ele estava em casa, ela nunca estava na mesma sala com ele ou sozinha com ele. Eu nunca percebi, mas agora, tudo é tão vívido. A retrospectiva é realmente complicada. Nos próximos meses, no União participamos de uma sessão de terapia em família com Marisol. Como muitos de vocês, o terapeuta também me perguntou o que eu teria feito se Marisol tivesse me contado a verdade quando saí da prisão. Honestamente, eu teria o eliminado. Se ela tivesse me contado anos depois, eu o teria espancado até quase tirar a vida dele. Finalmente, me perguntaram se ela tivesse me contado durante o 15 anos dela, eu disse que inicialmente não teria acreditado nela. No entanto, eu teria perguntado, cutucado, provocado e eventualmente descoberto a verdade. Da maneira como eu me sentia naquela época, eu teria mandado meu primo para o hospital, mas não teria fugido. Eu acredito que as coisas teriam sido dramaticamente diferentes. Eventualmente, Marisol se tornou consolável. Ela chorou e pediu desculpas para nós dois. Conforme o tempo passava, Marisol confessou que, como não podia me dar outro filho, ela se concentrou em ser a melhor esposa e parceira que poderia ser, e quando eu parti, ela admitiu que, quando olhava para nossa filha, tudo o que via era meu primo. Perguntei por que ela permitiu que meu primo ainda viesse para nossa casa. Ela disse que, de certa forma, ele era como meu irmão. Eu sempre tive muito orgulho dele, especialmente quando ele se tornou pastor. Eu falava muito bem dele, sempre buscava conselhos com ele, e em sua mente, ela o via como um erro. Um breve momento de erro que não desapareceria. Então, ela o evitava a cada oportunidade. Os ataques de pânico de Luna voltaram, um pouco mais agressivos, mas agora ela está indo bem. Eu a adotei oficialmente no mês passado. Foi meu presente de aniversário para ela. Ela não conseguia parar de chorar, parecia muito feliz. Pelo que eu vi, meu primo se mudou para Porto Rico depois de ser demitido. O banco teve que dispensá-lo devido ao grande número de pessoas entrando no banco e fazendo um escândalo. Colocamos um novo trailer ao lado de Luna para Marisol. Ela foi liberada em meados de março, e no começo foi estranho, extremamente estranho. Costumava assistir a programas de TV com cenários assim. Ter sua ex-mulher e a atual esposa perto uma da outra. Na TV, elas são amigáveis. Mas, isso é TV. Joslyn foi muito educada, mas estabeleceu uma clara fronteira para Marisol seguir. No entanto, Marisol nos disse que não quer ficar em nossa propriedade. Ela quer ficar perto de nós, mas tudo o que ela quer é ser mãe e avó. Ela quer ser amiga de mim, mas uma amiga distante, e eu posso respeitar isso. Algumas vezes, Joslyn e Marisol se desentenderam. Principalmente sobre a criação de filhos e hábitos culinários. Meus sogros, como eu, se sentiram desconfortáveis com toda a situação, e não está ajudando que meu cunhado esteja um pouco encantado com Marisol a ponto de Joslyn dar um tapa na parte de trás da cabeça dele para ver se ele acorda. Não funcionou. O homem tem dois anos a mais que eu, viúvo há dois anos com três filhas pequenas. Ele é um cara muito legal, um ótimo domador de cavalos, e ele tem estado em minha propriedade mais do que eu gostaria, apenas para tentar falar com Marisol. Eu não me importo, mas Joslyn se importa. Ela é muito protetora do irmão mais velho dela e sente que, se os dois ficarem juntos, ela não saberá se é genuíno. Eu posso respeitar isso. Houve um incidente no aniversário de Luna, pouco depois de dar a ela os papéis de adoção. Eu dancei com Luna e depois com Joslyn, e quando Marisol tentou dançar comigo depois de dançar com Roberto e o irmão de Joslyn, eu recusei respeitosamente, mas acionou o monstro verde dos olhos de Joslyn e ela ficou um pouco territorial. Na Páscoa, estávamos assistindo as crianças caçando ovos, e ouvi Marisol dizer a Joslyn que a invejava. Joslyn foi capaz de me dar filhos. Joslyn disse a ela que Luna é minha filha, apesar das circunstâncias, Luna era minha, e ela sempre deveria lembrar disso. Marisol chorou, e foi a primeira vez que as vi se dando bem. É assim que estou agora. Espero que tudo se equilibre. Atualização 7 Por que sempre somos testados? A cura demanda tempo e paciência. A cura exige compreensão. Também ajuda quando há um sistema de apoio. Minha esposa é meu sistema de apoio. Vê-la com minha filha, como ela está lá por ela e ultimamente como está lá por minha ex-esposa. Levá-la à reunião do grupo de sobreviventes toda semana me surpreende com a sorte que tenho. Sentei-me com ela e agradeci por tudo que ela fez. Disse a ela o consortudo sou por estar com ela, e ela me deu um sorriso largo antes de me beijar. Ela me diz que eu a salvei também. Lembra-me sobre o ex dela muito abusivo e o com presa ela estava, então me conta que estar lá por mim e minha família era o mínimo que ela poderia fazer. Sentamos para assistir TV enquanto nos abraçávamos, e foi quando recebi uma mensagem do meu primo. Bloqueei-o rapidamente. Uma semana depois, recebo uma carta dele e a queimei. Outra semana se passou, e minha esposa me conta que o irmão dela está muito interessado em chamar a Marisol para sair. Pessoalmente, não me importo, mas disse a ela que Marisol é uma adulta que está se curando de muito trauma, e se ele entender isso e estiver disposto a ser paciente, então não tenho problemas. Um dia depois, recebo outra carta do meu primo, e mais uma vez, a queimei. Normalmente, eu reclamaria de como ele me encontrou, mas eu sou nomeado após meu bisavô, cujo nome é extremamente único, e meu sobrenome não é tão comum, então me encontrar com uma simples pesquisa no Google não foi tão difícil. Em meados de junho, estávamos aproveitando uma fogueira. Sorri para minha filha e genro dançando lentamente sem música. Minha esposa tinha a cabeça apoiada no meu peito, e eu notei meu cunhado e Marisol se beijando, e sorri. Alguns dias depois, meu primo tentou entrar em contato com Luna no Facebook, e ela teve um ataque de pânico. Roberto o bloqueou e mais tarde, no mesmo dia, enquanto estávamos no supermercado, o ex da minha esposa voltou à cidade e teve a audácia de tentar falar com ela. Eu podia ver o medo nos olhos dela, e simplesmente reagir. Foi um único soco, mas garanti que falasse alto. Minha esposa, minha rocha, meu apoio, estavam caos tremendo. A forma como ela tremia e estava aterrorizada me fez querer pular nele, mas o xerife interveio e disse a ele para sair antes de verificar Joslyn. Nos anos em que estamos juntos, nunca a vi tão aterrorizada. Enquanto o xerife conversava conosco, vi o ex dela passando pela janela e o bastardo estava sorrindo para mim. O xerife percebeu e segurou meu braço, dizendo para levar Joslyn para casa. Durante aquela viagem, ela estava quieta, e quando chegamos em casa, tudo o que ela queria era que eu a abraçasse e não a soltasse. Mona estava extremamente preocupada, e Joslyn a puxou também para o abraço. Nenhum de nós havia visto assim antes, e tudo o que eu queria fazer era protegê-la. Mais tarde naquele dia, o irmão dela apareceu e nos disse que ele e o xerife foram visitar o ex dela e disseram a ele para ir embora. E isso não funcionou. Aquele homem apareceu na minha loja no dia seguinte, ameaçando-me processar por agressão. Eu apenas sorri para ele. Disse a ele que, nos 10 minutos em que ele estava falando, eu pensei em meia dúzia de maneiras de fazê-lo desaparecer. E isso o calou, mas, por uma semana e meia, ele continuou me testando. Nos testando. Durante todo esse tempo, Joslyn estava constantemente com medo, pensando que ele poderia fazer algo com ela. Comigo. O irmão dela é guarda florestal e o advertiu para ficar longe, e o desgraçado denunciou ao supervisor. Toda vez que eu queria abordá-lo, Joslyn me pedia para não fazer isso. No entanto, ela é minha esposa e eu precisava protegê-la, mas disse a ela que não o abordaria. Seu pai em breve me contou tudo sobre aquele homem. Tudo o que ele fez com ela. Eu disse a ele que estava surpreso por ele nunca tê-lo eliminado, e ele disse que por volta do tempo em que estava seriamente pensando nisso, o ex dela acabou quebrando o osso do joelho e deixou a cidade. Ele sorria largo para mim, e eu não pude deixar de sorrir de volta. No dia 29, estávamos nos preparando para a próxima feira do oeste de Aydarro quando recebi outra carta do meu primo. Dessa vez, deixei-a em minha mesa. Marisol se aproximou de mim, perguntando se estava tudo bem para ela buscar um relacionamento com o irmão de Joslyn, e eu disse que sim, mas apenas se ela sentisse que estava pronta. Ela deu de ombros, me dizendo que não sabia o que queria, mas gosta dele e pensa nele nos filhos dele muito. Eu disse a ela que quero que ela encontre a felicidade, e ela começou a chorar, mas eram lágrimas felizes, e eu estava feliz por ela. Meu telefone tocou. Era o xerife, o ex de Joslyn e outro homem estão no hospital, o rosto dele está praticamente desfigurado, e o outro homem teve duas órbitas oculares quebradas. Eu estava me preparando para que ele me acusasse, mas então ele me disse que tinha meu genro detido. O xerife disse que havia muitas testemunhas que se defenderam do meu genro. Eu não queria ouvir isso pelo telefone e corri para o escritório dele. Quando cheguei lá, vi Luna sentada junto à recepção com uma nódula negra terrível em sua bochecha esquerda. O xerife veio até mim e disse que, de acordo com todas as testemunhas, o ex de Joslyn de propósito esbarrou em Roberto enquanto ele e Luna saíam da cafeteria. Uma discussão começou, e Roberto tentou acalmar a situação, outro homem apareceu e empurrou Roberto, e Luna empurrou o homem e o ex de Joslyn para trás, fazendo com que o ex de Joslyn batesse em Luna e Roberto colocasse os dois homens no hospital. O xerife não está pressionando acusações, mas teve que informar ao comandante de Roberto. Depois de ser liberado, Roberto teve que sair imediatamente para sua viagem de 13 horas até Ilma. Luna estava se culpando por empurrar o ex de Joslyn. Joslyn está tentando estar lá para ela, mas está se culpando por toda essa situação. Marisol surpreendentemente está lá para ambos, e a cereja do bolo veio outro dia. Uma mulher grávida de seis meses veio à minha loja, pediu meu nome, e quando a vi, ela me disse que era noiva do meu primo, o que me pegou completamente de surpresa. Meu primo tem leucemia e tem tentado entrar em contato comigo, Luna e Marisol para se redimir. Eu disse a ela para sair, mas ela se recusou. Ela queria que eu e Luna fôssemos testados para ver se somos compatíveis para a doação de medula óssea. Ela começou a chorar, me dizendo que não quer que a criança cresça sem um pai. Eu disse a ela que ela estará fazendo um favor ao seu filho. Ela me deu um tapa, disse que meu primo foi completamente honesto com ela. Ela sabe de tudo o que ele fez, mas quer que ele esteja na vida da criança deles e novamente me implorou para fazer o teste. Eu praticamente posso garantir que serei uma maldita compatibilidade porque é a minha maldita sorte. Quando voltei ao meu escritório, abri a carta do meu primo. Eu esperava ler um apelo por misericórdia, para eu salvar a vida dele. Em vez disso, era uma carta confessando tudo o que ele fez. Como cresceu, ele me admirava, me amava, mas quando comecei a rebelar e entrei para os Latin Kings, ele me odiou pela dor que causei a nossa avó. Eu tomei tudo como garantido, mesmo que sempre o defendesse e o repreendesse para garantir que permanecesse na escola, ele me via como um hipócrita porque eu nunca seguia meu próprio conselho. Eu tirar Marisol dele foi a gota d'água. Ele não esperava que eu realmente tentasse melhorar minha vida. Quando fui *** e preso, ele viu aquilo como uma intervenção divina e admitiu que, apesar de ela dizer não, ele tinha que tê-la para si. Ele colocou na carta que por causa dele, a mulher que ele amava estava quebrada. Ele arruinou a filha dele e destruiu o único homem que o amava incondicionalmente. Ele também colocou na carta que se a noiva dele vier me ver, dizendo que ele está doente. É verdade. Ele está doente, mas não quer que eu ou Luna façamos o teste. Este é o caminho que ele escolheu, e o resultado será dele. Ele encerrou a carta pedindo desculpas profusamente a todos nós. Vi meu pastor logo depois, desabafando tudo, e ele me comparou a Jó. Ironicamente, porque de todas as histórias bíblicas, eu odiava o livro de Jó. Meu pastor me disse que todos lutam como Jó, alguns mais do que outros, mas isso nos ensina a confortar aqueles que sofrem e como nos tornamos pessoas melhores através da adversidade. Esta manhã, fui ao hospital, a vantagem de uma cidade pequena é que todos sabem tudo sobre todos. Sem perguntar, a enfermeira me conduziu à sala do ex de Joslin, onde fiquei esperando ele acordar. Ele ficou chocado ao me ver. Tive uma conversa com ele, e mesmo com a mandíbula amarrada, ele entendeu completamente o tipo de pessoa que me tornaria se ele cruzasse novamente com a minha família. Esqueci como era fácil me tornar alguém tão sombrio. E neste momento, estou sentado na ala de câncer. Apenas digitando esse longo desabafo no meu telefone. Pensando em fazer o teste para ver se sou compatível. Perguntando-me por que sempre somos testados. Por que devemos suportar constantemente. Por que deve haver pessoas que querem arruinar tudo. Isto nos leva ao fim desta história. Eu sinto pelo autor. Eu mal consigo imaginar o que ele sentiu ao ser traído por basicamente toda a sua família. O autor passou pelo inferno, mas ainda assim conseguiu sua doce vingança. O defensor público e Joslin são anjos na vida do autor. E também ajuizam que realmente seguiu a lei e fez um trabalho justo. Todos merecem todas as melhores coisas do mundo. O que Luna fez foi horrível e totalmente repugnante. Apesar de ela ser muito jovem, o autor fez exatamente o que deveria ser feito. Responsabilizá-la por suas ações. Tratá-la da mesma maneira que ela o tratou. A Marisol esconder a real paternidade da Luna por todo esse tempo é imperdoável. O primo do autor, por ter feito o que fez, mereceu ser nocauteado todas essas vezes. O autor tinha uma nova vida e zero obrigação de fazer as pazes com sua ex-filha e ex-esposa. Mas ainda assim, ele as perdoou. Ele é realmente uma boa pessoa e merece tudo de bom nessa vida. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza